Bom, vamos falar aqui um pouquinho Por que se preocupar com a qualidade do CTA Quando a gente fala, além de todos esses benefícios Que você pode ter controle do usuário, retenção Oferecer para ele um controle de qualidade Oferecer uma navegabilidade boa O oposto disso pode oferecer o oposto Você pode ser prejudicado, além de diminuir o tráfego De você ter uma experiência ruim do usuário Você dificilmente vai reter ele O próprio Google, além de rankear mal você Você pode receber esse e-mail Quem já recebeu esse e-mail sabe como é dolorido Receber um e-mail do Google falando que no seu site Foi localizado violações de navegabilidade Então, assim, o Google disponibiliza esse material abertamente Para você ver todas as políticas de privacidade do Google E violações que podem ocorrer Então, pode sim o Google banir a sua conta do AdSense Você parar de servir anúncios da noite para o dia Você recebe esse e-mail avisando É importante você manter o seu AdSense Sempre monitorado Direciona uma equipe para cuidar disso Direciona uma pessoa para olhar o comportamento do seu site Direciona uma equipe para saber se você está acompanhando as práticas As práticas que o Google pede para que sejam seguidas Direciona também para acompanhar as mensagens Que aparecem no AdSense O AdSense informa para você Que pode estar acontecendo um mau comportamento No seu site No seu site Você pode estar oferecendo algo para os seus usuários Que não seja de muita qualidade Então, uma vez que o Google enviou esse e-mail para você Ali vai constar quais são as políticas que o seu site violou Pode ser de navegabilidade Atenção não natural para anúncios Você pode colocar uma seta mirando onde vai estar um anúncio Incentivando o usuário a clicar Isso é uma política também Que pode levar o seu AdSense a ser bloqueado Ser banido E pior ainda Se você estiver participando de um MSM Servindo anúncios de um AdExchange Seja seu ou seja de outra empresa Isso pode gerar um callback E além de você não poder servir anúncios Não poder gerar receita O Google ainda cobra por isso Então, muita atenção, gente Muita atenção nesse tipo de comportamento do seu site Tá?